De volta com diversidade, morreu ontem o escritor, poeta e dramaturgo Ariano Suassuna. Diz o jornal, grita o rádio, fala a TV, Ariano Suassuna morreu. Dizem também que justo por isso chora o palhaço. Chora João Grilo num choro que não tem fim, chega a dar pena o coitadinho. E Chicó, esse nem conto, sai num tal de Facebook que até ele, mentiroso, benzodeus, não pegou de acreditar. Diz-se logo, vixe Maria, pensa num bicho mais mentiroso que eu. E os cangaceiros, tudo chorando, feito menino desmamado. Nossa Senhora, a compadecida, dizem que chora de alegria. E até que enfim, ela diz, vem morar no meio de nós o maior dos meus heróis. Jesus Cristo, oxe, tá lá na porta do céu, os braços abertos, doidinho pra nele dar um abraço. Ah, mas eu não lhe conto. No meio de todo esse chororô, quem mais chora é o encorado, o marvado, o inimigo, o bicho preto, o cão, o satanás. Chora quem entristece, até quem seu nome maldizia. Sabe por quê? Porque até quem tem zap zap já sabe. Porque o demo nunca chegou nem perto da alma desse cristão. Oh, caba danado, bom da peste. Como é que pode? Morrer ariano sua suna? Tinha graça. Oh, caba arrochado. E pense num cango de inteligência. Não foi ele que disse a frase, A tarefa de viver é dura, mas fascinante. Pia só o que ele disse numa fala sem defeito. O otimista é um tolo. O pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista e esperançoso. Onde ele ia, ia de preto encarnado, as cores da paraíba. Como é que se vem com esse nhenhenhen de que ariano sua suna se finou? Ele que até disse que tudo passa e o tempo duro tudo esfarela? Ele que sabendo falar tão bem, falou melhor do que ninguém. Quando eu morrer, não soltem meu cavalo nas pedras do meu pasto incendiado. Fustiguem-lhe seu doço alardeado com a espora de ouro até matá-lo. Só quero dizer que, ô cambada de leso, bando de abestado, magote de cabeça de miolo de pote, ariano sua suna não morreu. Continua vivo dentro da gente, graças a gente que ele nos deu. Ah, monte e ruma de aloprado, ariano sua suna não morreu. Minha gente, ariano sua suna se encantou. Minha gente, ariano sua suna não morreu. Minha gente, ariano sua suna não morreu. Minha gente, ariano sua suna não morreu.